Música E pra grande tristeza dos meus amigos santistas, assim como o nosso câmera Ricardinho Camisa do Palmeiras hoje no League Band Deixa eu ajudar você A cara me fez questão de... Ajudar você Fica aqui comigo Segura a camisa por favor League Band 97111313 Muitos prêmios pra você O cara tá todo frio, já veio de verde, vai tá de verde também Tá quase roubando a camisa pra ele aqui Essa semana é a camisa do Palmeiras Alô Nicolinha Show ontem no Santos, né? Só por Deus Hoje você liga 97111313, opção 5 Depois opção 4 pra responder ao nosso quiz Que é super fácil, aí você acumula pontos no ranking E já está concorrendo Toda sexta-feira a pessoa que mais pontuar Leva o prêmio pra casa Simples, 97111313, opção 5 Depois opção 4, quanto mais chances Quanto mais você ligar, mais chances você tem de ganhar Chega, não é sursa que não Viu menino? Coisa de maluco Então, essa camisa aqui O... Ricardinho, sai de trás da câmera aqui Vem pegar a camisa do Palmeiras Vou falar um pouquinho de basquete agora O São José fez duas partidas neste final de semana Na sexta-feira a equipe perdeu para o Pogistano Por 95 a 90 Já ontem, os ozeenses voltaram à quadra E venceram a equipe de Pinheiros Por 71 a 70 Foi acirrado ali Apenas um pontinho de diferença Vou voltar aqui com o Carmo Todo feliz Palmeiras Eu sei que estou com essa camisa verde Que me hoje, hein? Não foi o que pediu Foi ela que trouxe Eu penso em você, né, Carmo? Muito obrigado Eu penso em você Agora, que sufoco a disfarçar No pessoal do basquete? Mas foi uma vitória Daquelas pra ser comemorada, Andrés Pelo seguinte O time ontem tinha seis desfalques Todos por contusão Já não bastasse Di, Renato e Mineiro Agora o time ficou sem o Matheus Ou sem o Paulo Neri Então ele tinha uma série de problemas Pro jogo de ontem Então ele jogou com o time Tinha oito jogadores à disposição Do técnico Regis Marreira Ele jogou com um time bem remendado E o Pinheiros veio crescendo no campeonato Com o Livini, com o Chamel Jogadores de qualidade Veio num gás total Não, total Jogando em casa Quer dizer, a gente imaginou Bom, se não conseguiu ganhar do Paulistano Sexta-feira Do Pinheiros seria muito difícil Se o time se superou, parabéns Ao Fulgo Que comandou a rapaziada Ao resto de uma régua Uma vitória fantástica Final de semana São dois jogos em São Zé O time vai subir na classificação O Alberto Simões deve ter ficado feliz Os homens Seus amigos Jogadores de regional Chegou ao fim Mas aumentem muito mais Não esqueça de enviar suas sugestões E fazer parte do nosso Twitter Tem também o canal de Voz League Band Onde você participa Da nossa programação Com críticas e ideias Você assiste agora As notícias do Banho Cidade Primeira edição Tchau, tchau Tchau, cara também Um abraço pro Joginho Pro Fabinho Cabeleira Lá em Taubaté É, rapaziada Jogo